Se tiver rádio, se o professor de geografia me ajudem. E aí tinha 400 pessoas lá, de todos os lados. A gente reuniu todas as APs. E foi maravilhoso isso que Mariana fez aqui hoje. Fizendo todas as Mariamas. O que a Cariri vai chegar aqui com o Monserrat. Foram vários pajés nos abençoando. Mas antes, eu queria pedir uma coisa. A Cariri, o Monserrat. Com a nossa ancestralidade indígena. Que chegassem até aqui. A Premacháctia. Com a nossa visão mundial. Por favor, chega até aqui. E a surpresa da noite, para iniciar a noite. Quando dá essa hora assim. Não é hora que a gente gosta de cantar parabéns? Lembra que eu falei que tinha uma coisa. Lá, que estava ficando. E ela nem ia ir para... E até agora, ela não veio perguntar. Por que que eu não? Por que que eu não? Aquela menininha. Que mora aqui em Santa Cruz. Gente, a gente fica com a cabeça, às vezes, assim. Que ela pega o carrinho. E diz. De dia eu dirijo. De noite, não. Onde você está? Aí eu vi em Petrópolis. Já estou voltando. Eu esqueci um negócio ali no recreio. Do Sinéa Ramos. Sobe aqui, por favor. 80 anos. 80 anos de poesia. Isso é um movimento mundial. Eu acho que estou arrepiado. Vocês ajudam? A gente faz oração primeiro. Depois canta parabéns assim. Bom. Lógico. Vamos lá. Bom, pessoal. Se o café pequeno ficou pequeno, hoje, a entrega do troféu é aqui, no Palacete da Princesa Isabel. Então, vamos agora às apresentações. Boa noite para todos. Boa noite. Hoje, como nós não somos mais velhos, né? Quem já esteve aqui com a gente em 2019 sabe que a gente não faz apresentação se não tiver os mais velhos. E a gente, apesar de ser lideranças, o Serra Batista é Krenak Gotokudo, da etnia, eu sou Cariri. E a gente não vai fazer as homenagens porque nesse Covid, nesse tempo de pandemia, nós perdemos muitos mais velhos. Inclusive, o Dauá e a Niara do Sol que fizeram as homenagens ano passado com a gente, a abertura, eles não vieram por conta da gripe, né? Dessa andança e a gente entendeu que seria melhor que eles se previnissem. Então, nos últimos dois anos, a gente perdeu, nós perdemos Cacique Domingos, daqui da aldeia, perdemos Pajés, perdemos as anciãs, perdemos parte da nossa memória. Então, hoje eu não vou cantar, não falei com o Serra que não iria, mas como liderança eu posso ter essa autonomia para tomar decisões. Eu quero apenas fazer uma oração com vocês para que as energias que continuam nos abençoando, né? Porque nós estamos vivos, fazendo a cultura para que outros estejam vivos também, que outros tenham esperança. Nós vimos que nesses últimos dois anos a maioria ficaram em casa e o que fizeram com que eles entendessem e tivessem esperança por um momento melhor foi a cultura, foi a poesia, foi o filme, foi o documentário, foi a memória de um povo esquecido. O povo negro, o povo negro e o povo indígena, que são as raízes do nosso Brasil. E aí teve essa rememoração, né? Rememoraram, conversaram com seus avós, com as suas avós, tiveram encontro com os netos, cantaram, leram história, né, Cátia? Os alunos começaram a entender o seu papel como semente e os mais velhos o seu papel como registro de memória de uma história tão linda. E nós estamos num espaço onde a história de escravidão, a gente estava conversando agora, antes, com o Zepe. Aqui, para ser construído, teve muita morte, teve muita escravidão, não só dos negros, mas também dos indígenas, porque também nós fomos escravizados no Rio de Janeiro. Muitas etnias sumiram, da Uá Puri, é uma das ressurgências a Puri. Então, por conta disso, eu quero só realmente fazer uma oração. E vai ser uma oração que todos compreendem, porque eu poderia fazer a oração na minha língua, mas eu quero fazer um Pai Nosso, porque também nós fomos catequizados. Então, é uma forma também de mostrar para vocês que a gente entende como falar com Deus, quem andeiro batizé. E aí eu vou pedir para o Monserrar fazer, porque ele tem a voz mais potente, eu acho que Deus escuta ele mais rápido. Brincadeira à parte, mas as mulheres são mais ouvidas, mas a gente deixa os 10% para ele. Fala, 10%. Boa noite. Então, representando os 10%, com muita honra, com muita alegria, Eu vou fazer esse Pai Nosso da forma como eu concebo e vocês vão poder acompanhar com facilidade. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, eu sou, eu sou. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal do racismo, livrai-nos do mal da cobiça, livrai-nos do mal do egoísmo, do orgulho, livrai-nos do mal da inveja, destes conflitos que são criados pela necessidade, a escassez provocada pela ganância, que nós possamos, irmanados pelas qualidades morais e as virtudes que recebemos das nossas famílias, dos nossos mais velhos, a conseguirmos reproduzir nos nossos filhos, nos nossos netos, não isso que a ordem social da cobiça e da ganância mostra, mas aquilo que nos trouxe até aqui e que nos preserva como a instituição mais importante da humanidade, que é a família. Então, que o respeito, o amor, o companheirismo, o compromisso ao legado seja sempre o que nos une, a nossa honestidade, o nosso trabalho e a nossa forma direta, livre e respeitosa de recebermos os nossos irmãos justamente como eles são e levando em consideração todo o histórico que faz de cada um um ser único no universo e um filho de Deus, da qual nós somos todos irmãos. É isso aí. E Anderu, Badizé, Deus e todos os encantados nos protejam, nos dê mais esperança, nos dê união e nos dê sonhos, porque se a gente não tiver sonhos, a gente não escreve poesia, a gente não faz arte, a gente não vive. Eu só queria só encerrar, Kátia, com uma poesia para as mulheres e mais para os homens também, porque os homens, apesar de não admitir, eles precisam de colo e nesse momento a gente está precisando de colo. Então, é uma poesia da Márcia Tambeba, que é uma poeta, referência nossa e militante. E aí eu vou fazendo um celular, porque eu sou uma indígena moderna, viu? Hoje eu quero colo, colo da mãe da mata, Yara, mãe da água, me deixa deitar no teu colo macio, aonde nem o frio se atreve a incomodar. Hoje eu quero colo, chorar a triste realidade, a dor da perversidade, o amor que deixei por lá, a ausência do boto rosa, aquele que vem todo prosa querendo me chavecar e me levar para a cidade dos encantos. Quero o colo da mãe terra e uma verde grama como cama, olhar para o alto e ver o céu, os pássaros em lua de mel, eu quero amar quem me ama. Deito em seu colo poesia, para ouvir teu recitar, poemas que tragam amor, amor sem esperar. Quero cantar para encantar, como a cigarra no silveirão, quero a mais bela canção. Você me dá, que todos nós tenhamos colos. Tátia, ano que vem, que a Tátia falou de a gente fazer danças, e aí ano que vem eu faço carimbola, tá bom? Fica aí na... Falando em poesia, eu como poeta, quero, além de trazer uma coisa, poesia indígena para vocês, quero homenagear esse momento tão importante, e falando um pouco de Deus na língua do poeta indígena. Louvo o criador naturalmente, não como louvo religioso, não como louvo crente ou pecador arrependido. Louvo com o mesmo viço, que as folhas das flores louvam o ar, a água, a terra e o sol. Louvo com o mesmo devotamento, que o coribri despertino louva cada botão de flor. Monserrat Batista. Cariri disse que ela é uma indígena moderna, ambos são artistas plásticos, e as obras deles estão no Centro Cultural dos Correios, e vocês vão poder apreciar outras muitas mais. A hora que puder, tem um pulinho lá. Dá para a gente ir do trem até a central e dar uma caminhadinha. E a hora que a gente fizer mais, aonde estar aqui, para a gente apreciar aqui, no nosso chão, tudo que tem lá. Ok? Agora, a Vânia vai dizer para a gente, de uma outra forma, mas do mesmo jeito. O que estava alto para mim? Bom, não sei se é boa tarde, boa noite a todos. Namastê. Prima chat. Só para explicar um pouquinho para vocês, a ideia nossa, que eu conversei com a Cátia, agora era para ter mais duas pessoas fisicamente aqui do meu lado. A ideia era fazer a prece, uma frase, e uma pessoa iria traduzir para o inglês, e outra pessoa iria traduzir para o hindi, para a gente fazer essa ligação entre o Oriente e o Ocidente. Mas ela tinha responsabilidade no templo, não tinha ninguém para ficar no templo para fazer as coisas, e como aqui se estende, o programa no templo iria diário a partir das 18 horas. Então, ela não estaria lá, por uma questão de responsabilidade. Ela não está aqui com a gente fisicamente, nem ele, mas eu vou fazer a prece, então, em português. E queria fazer um convite a vocês, que possamos, nesse instante, fazer um pouco de silêncio interior. Eu vou pedir carinhosamente a vocês que procurem alinhar as colunas vertebrais, um pouquinho. Puxem o topo da cabeça para o céu, o cóccix para a terra, mas não fica rígido, fica relaxado, deixa a energia circular. Eu vou pedir para quem puder inspirar, suavemente pelas narinas, soltar o ar pela boca. Mais uma vez, inspira. Solta pela boca. Coloca a intenção de liberar qualquer desconforto, qualquer tensão. A respiração, ela é universal. Inspira, mais uma vez, profundamente. E vamos nos refazendo, nos acalmando, nos recompondo. Nos encontrando, nesse instante, com Deus. Neste momento, vamos fortalecer nossos laços de amor. Nesta atitude, vamos atraindo para nós, para o nosso ambiente, para todas as pessoas aqui presentes. O amor sublime, a renúncia dos nossos egos, do nosso egoísmo, atraindo-lhe, bem-aventurança, plenitude. É chegado o momento da nossa prece. Entregamos, nesse instante, todo o nosso ser a Deus, na forma que cada um tem afinidade. Senhor, conhecer, necessariamente, não significa compreender. Senhor, empresta-nos um pouco da tua compreensão. Vamos investir na célula da sociedade, na nossa família? Vamos viver a alma da grande família universal? A humanidade. Senhor, que possamos viver no seio familiar, seja na família consanguínea ou na família espiritual, com serenidade, com paz em nossos corações. Glorificamos, glorificamos a consciência em nós, a paz íntima, o nosso estado de plenitude. Senhor, possamos sempre agir com a nossa alma, com a nossa consciência. Gratidão ao Divino, pela nossa família, pela bendita oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos. Gratidão, Senhor, por podermos cumprir a nossa missão, o nosso Dharma. Gratidão pelos desafios. Gratidão, Senhor, pelo trabalho intenso de educarmos nossos sentimentos com aqueles que convivemos. Gratidão, Senhor, por podermos te servir na comunidade, na sociedade. Trabalhando todo o tempo a teu serviço, Senhor, nada será sacrifício. Servindo a ti, servindo aquele que está próximo. Amando a ti, Senhor, na busca sincera dos teus buscadores. Nosso solo é fértil, Senhor. Semeie nos vasos dos nossos corações. Que nossos corações floresçam, Senhor. Todo o nosso ser agora é teu instrumento. Nosso querer é teu, Senhor. Que a tua vontade se cumpra. Nossa vinculação contigo é através da simplicidade. Nesse instante, que possamos pôr as mãos em nosso coração. Quem puder entrar em contato com o coração, sentir. E a cada batimento, possamos abençoar um familiar, um ente querido, um amigo. E mais um toque do coração, abençoando um irmão, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um esposo, uma esposa, um namorado, uma namorada, um filho, uma filha, um cão, um gato, uma tartaruga, um peixinho, uma árvore, um ninho, uma árvore a voar, abençoar um vizinho, uma vizinha, um tio, uma tia, um professor, uma professora, um primo, uma prima, uma árvore, uma floresta, uma flor, uma erva, um fruto, uma brisa, uma chuva, uma, um lago, um rio, uma cachoeira, um mar, uma estrela, uma constelação, abençoar nossa nação, abençoar toda a civilização. Amar e abençoar também, por que não aquele cidadão que me espelha? E assim, Senhor, possamos viver na nossa vida o caminho ensolarado, a vida divina, com bom ânimo, com abnegação, com superação pessoal, buscando a cada dia, a cada momento, viver os valores reais, seguir a tua lei, com confiança absoluta em ti, exercitando o amor, o respeito, com fé ardente e ativa, em tua vitória, em tua vitória, em nós, nos entregamos a ti, que tu rendes, assim seja, graças a Deus. Para não dizer que não teve um pouquinho do sânscrito, que a gente possa... Que a gente possa vibrar paz, três vezes. Paz, 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 paz Agora, eu vou fazer, né? Isso é mais, trutô? Om Shanti 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 Possamos ser essa paz Adiós 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 Reverenciando essa paz Esse amor presente Em cada um de vocês Namastê Essa menininha aqui Isso foi de presente Para todos nós Porque em outubro Dia 19 de outubro A nossa mulher real E com todo esse cenário Que a gente estava Completou 80 aninhos Vamos lá? Aplausos 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 Amém. Ela disse assim, o que você quer de aniversário? Ela disse assim, um abraço. Todo mundo tricotando no Mulheres, pra saber se era boa, o que queria. Ela disse, um abraço. Tá aí, todo mundo se abraçando. Obrigada. Agora vem. Muito obrigada a todos. Viviane, Rosinei, e quem é outro? Vem aqui. Viviane, Rosinei, e Márcio Sampaio. Vamos? Hora do grande momento. Fica aqui, pra você junto. Então, para a entrega do troféu Arte e Movimento, chamamos aqui Viviane, Rosinei, Rosinei e Márcio Sampaio. Viva. Viva. Viviane. Obrigada. Estar aqui neste palco, neste local de muita emoção. Primeiramente que agradecer ao Zep e a toda a comissão que prestigiou com esse prêmio. E a Cátia especialmente. E a todos os escritores, todas as pessoas que estão aqui. Escritores ou não. Por quê? Mulher, você pode ser o que você quiser. Eu pensei que eu não fosse ser escritora. Eu sou apenas uma professora. Aposentada, porém, professora. E agora me vejo escritora. Então o recado é para vocês. Você pode ser o que você quiser. Muito obrigada pela presença. Obrigada pelo prêmio. Boa noite. Eu queria agradecer pelo prêmio. Então eu me sinto muito honrada hoje. Teste um dia muito, muito mega feliz para mim. Estou muito, muito, muito feliz. E obrigada, Cátia. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Só gratidão. Só isso para dizer. E obrigada de novo. Boa noite a todos. Também só agradecer. Obrigado, Cátia. Silmo. Zepe. E tantos aqui que eu admiro. Gosto muito. Participam da cultura. Agradeço a tudo. E aproveite e reaproveite. Vamos reciclar. Bom, pessoal, vamos aguardar, então, a volta da nossa amiga. É emoção. Ficou emocionada por essa homenagem que foi feita aqui para ela. Mas está tudo bem. Bom, eu estou continuando aqui o prêmio Arte Movimento. O Zepe e todos os troféus são confeccionados através da reciclagem, ok? Então, é um troféu muito importante justamente por causa desse trabalho que ele faz de reciclar material, desse trabalho ambiental. Então, isso é muito importante. Então, essa é uma das diferenças desse troféu. Troféu Arte Movimento. E é gratificante por recebermos esse troféu, porque é feito com carinho, com muito amor, que ele produz esse troféu. E de uma forma independente, tá? De uma forma independente. Ele não tem, assim, nenhum patrocínio para fazer isso. Ele hoje está conversando comigo sobre isso, né? Então, ele faz por amor mesmo, por amor à arte e para recompensar a cada um de vocês que faz esse trabalho bacana. De cultura, de estar ali mostrando para as pessoas o valor da cultura. seja cada um em sua parte, seja na música, seja na poesia, seja na arte clássica, seja através de um amigo que tem ali no jornal, porque ele também divulga a cultura. Então, isso é muito importante. É importante porque está valorizando cada um de vocês. E este troféu, através dessa parte de reciclagem, né? Ele está mostrando aqui o valor das coisas. O valor de cada coisinha que está ali. Bom, então, por isso, esse troféu é muito importante. E ele tem feito esse trabalho já há sete anos que ele está fazendo esse trabalho. E esse trabalho está sendo divulgado em todo o Brasil. Não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Em todo o Brasil. E, inclusive, no exterior. Porque já teve uma premiação, né, Zé? No México, não é isso? México, na Argentina. Quais são os outros lugares? Bom, com relação ao Troféu Arte Movimento, né? A gente sabe... Depois você troca, que são os seus, né? Pensei que eram os da Cátia também. Bom, o que acontece? A gente tem aqui um exemplo, né? Assim como o Barreto Baixada, Que a música dele já foi para o Japão. Lá para agulhar no recorde. Para o Dadi Cole, o Mike David, né? O Troféu Arte Movimento também já chegou no Japão. Duas vezes. 2019 e 2020. No México. Espanha. Colômbia. A gente tem uma curiosidade aqui, que é esse troféu. Esse troféu aqui, ele é diferenciado, né? Esse daqui é o Troféu Arte Movimento Internacional. São cinco troféus nessa edição 2021. Ele foi assinado, né? Lógico que eu fiz, mas ele foi assinado publicamente pela Margarita Bruno Esquino, jornalista e apresentadora de um programa na Espanha. Dez vídeos e dez artistas do Brasil foram mandados para ela e ela escolheu cinco. Desses cinco, nós já entregamos quatro lá em São Paulo e ficou faltando esse daqui, que seria da Aline Mello, pelo filme Sequestros em Angola. O filme Sequestros em Angola, que é com o ator Emanuel, que é poeta também, né? O Manuel Cardoso, alguma coisa assim. Que esteve no Brasil. Isso. Que também recebeu o Troféu Arte Movimento lá na Arena, né? Ele veio de Angola e tudo e ele fez um filme aqui no Brasil. Sequestros em Angola e esse troféu está lá. Então, isso aqui também é reciclagem. E esse daqui é o outro troféu que foram nove, nove pessoas, nove mulheres, tá? Essas nove mulheres, oito já receberam esse troféu. Esse troféu chama-se Mulher Coragem. É o troféu Mulher Coragem. Nove já receberam. E ficou faltando uma Mulher Coragem para receber, né, Silvio? Quem será que é essa Mulher Coragem? Nove mulheres no Brasil só. É o segundo ano. Tudo isso faz parte do Arte Movimento. Com relação à entrega da premiação, a gente não... Vamos agora chamar a Kátia para subir aqui com... Né? E a gente... Será que tem dois mic? Mic? Então, aqui o Silvio fica com um, né? E a Kátia com outro. Bom, então, agradeço. Nós estamos felizes e parabenizo vocês por esse prêmio. E aí E aí Aplausos Quero só deixar vocês tranquilos A Dulcinea Em 2019 Estava no salão Ela é levante Rosa, sweet, mas vem para todas as mulheres Aí no salão Falando do prédio Se focou, a emoção não chegou no prédio Ficou internado A gente já sabe o que aconteceu Tranquilo, ali respirando De emoção, um pouquinho de emoção Nós somos também, não é? Quer comer ou não se der? Não, quer que você comeu ou não se der? Diquinha assim, a gente está lá Tá bom, tá? Agora é bem escrito, gente Jênica Furtado Gracinda Rodrigues Ana Luíza Neta da Cátia Luzi E Sandra Serói E Sandra Serói Que lindo Boa noite Eu estou muito desongeada É uma honra receber esse troféu E a dedico a todos os escritores e escritoras Que viveram um período de recusão E que respeitaram a vida daqueles que foram E a vida daqueles que aqui estão Muito obrigada Eu estou muito feliz Muito mesmo A Cátia é uma pessoa maravilhosa Todos aqui são maravilhosos E eu vou deixar de uma mensagem Amor Sim, amor E leitura para todos Poesia dentro do coração Palavras que têm energia Sentimento Amor Gratidão Pela vida Muito Eu só agradecer Por fazer parte Que você estava naquela tarde Para fazer parte Mulheres reais E eu só estou feliz Por isso Também Por fazer parte E ganhar um prêmio Meu primeiro prêmio Que será É uma honra Que graça Estou feliz Muito obrigada A Sandra não foi indicada Só pela Cátia A Sandra foi indicada Pelas duas comissões Porque ela também fica assim Meu primeiro Mas faz parte do coletivo Rio da Prata Quem não conhece Visita Aqui no Rio da Prata De Campo Grande Ali no lago Onde a gente tem Um coreto Eles ocupam tudo Eles ocupam igreja Eles ocupam praça Eles ocupam salão É um coletivo Que eu digo Que é integralmente Mulher real Desde o presidente Que está sentado Aí atrás Tal de Sérgio Alves Que eu queria uma salva De palmas também Fica de pé aí Anda Cadê Eduardo Cadê Eduardo Mateus Maristela Maristela cadê Aí A Sandra Faz parte Dessa corja poética É verdade A gente tem que fazer parte Do coletivo Cultural E também Foi um prêmio também Foi um troféu Ela nem é esposa dele Tá O coletivo cultural Rio da Prata Gostaria de também Fazer um convite Dia 18 de dezembro Estará lançando o livro Asas da Poesia Dia 18 de dezembro Às 18 horas No Salão Paroquial Da Igreja São João Evangelista No Rio da Prata Gostaria então Da presença de todos lá Para o lançamento do livro Asas da Poesia Deixa eu mostrar uma outra coisa Para vocês A gente estava falando De jovens De estupes Eu já estou aqui assim Gente Eu estou assim Aí Era assim Né era Cátia Era assim Né eu Gente Em dois anos De pandemia Nós ficamos muito velhas Que essa turma cresceu E encobridou Dentro de casa De um tal jeito Que vem mais Estupidos por aí Era tudo Pequitidinho Assim E já está todo mundo aprontando Então mais Diz se você está aprontando Muito bom Alice Alice Eu queria reforçar Boa noite a todas e todos Queria pedir que a gente Mandasse agora Energia para a nossa amiga Agora que não está Muito bem Vamos melhorar Se Deus quiser E queria reforçar O convite Agradecer profundamente Do coletivo A Giuseppe O primeiro organizador Ao Silvio A Cátia Por esse Evento Por a gente estar aqui Nesse espaço Que conta a nossa história Ficou maior disputa Os dois aqui Que queriam Fazer indicação De aviso Foi uma briga Foi uma briga Nós conversávamos Não estou brigando Não Foi uma tricô Aí a Cátia falava assim Esse aqui é meu indicado Esse é meu indicado Ficou com aquela briga Bom, então agradecemos Aos troferistas Muito obrigado Parabéns a todos Então por favor Convide três Troferistas Indicados por você Coloca um óculos Por favor Ó Peraí Já fui esse aqui Ah não Peraí Calma Ana Beatriz A neta Da Regina Rodrigues Palma gente Olha o que vem Olha o que vem Ó Sente Sérgio Sente Valver Fátima Santiago Márcia Melo Eu gostaria de convidar Então o senhor Paulo Sérgio Representando Lincoln Pereira Aplausos 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 amiga, né? Somos todas mulheres reais, bons parceiros, né? Pô, o meu nome é Marcia Melo, né? E eu sinto muito honrada de estar aqui recebendo esse troféu aqui, por ter contribuído um pouquinho, né, com a cultura, porque o que nós precisamos hoje, que nos elevam é essa união da base da cultura, né? Tive uma inspiração muito grande que foi o meu pai que, em sete meses ele deu o último dia sete, que ele deixou, tem outro plano, que é o Tapia de Melo, muita gente aqui deve ter conhecido o Tapia, que foi uma inspiração e continua sendo uma inspiração pra mim, pra minha filha, pra minha família, enfim, pra alguns amigos. Então eu queria até pedir aqui ao Silvio, a Cátia e a Tônia de vocês, né, um momento que eu gostaria de estar recitando aqui o poema do meu pai. Eu não vou recitar um poema, porque faz parte, assim, de uma das antologias de Mulheres Reais, que é o Bem Comum, né? Essa é a terceira antologia como escritora, que eu faço parte, mas por enquanto a única, do Mulheres Reais, que eu colaboro sempre por trás dos bastidores, com certeza que eu tenho uma primeira parte de dois, né? Então, eu vou aqui recitar um poema meu. Eu quero aqui também, junto a essa homenagem toda aqui, estar homenageando ao meu pai, que está fazendo muita falta aqui nesse momento. Tá? Com certeza. O Tapio é uma pessoa muito bacana, um poeta, um grande poeta, um incentivador da cultura e um trabalho também no Vida Feliz. No Vida Feliz. O coordenador social. Ele era o coordenador social do Vida Feliz. Ele tinha um trabalho muito bonito junto com a Ieda, junto com o Cid e até mesmo... Sim, comigo também, com a minha filha, todo mundo, a família toda se envolvida aqui nos levando, a nós a cada um, e nós fizemos um pato que tem um grupo chamado Bom Dia Poesia, que fica lá, Ilha de Guarati, que é um profundo aqui que está aqui em cima, que é um filme aqui. Cátia. Cátia e tudo tal. Tem muitos outros que estão aqui também. Todos também que estão aqui também teve a honra de participar. Vai. Seu travesseiro. Vivo triste com o meu quarto trocado, curtindo o imensador. Seu travesseiro também sofre ao meu lado, saudoso do seu calor. Esse velho companheiro atento testemunha do nosso amor. Houve sempre solidário o lamento, o choro sofredor. Solidariedade de amigos de amigos de verdade que vivem no meu abrigo sem nenhuma vaidade. Sofre e chora comigo a dor da nossa saudade. Tapia de Melo. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. E que essas que essas palmas seguem até lá em cima, homenageando tapio de Melo. Ok? Obrigada, gente, mais uma vez por estar participando dessa união. Isso aí é o jeito que a gente está retornando à vida ativa da nossa campanha. Viva a vida, viva a paz. Então, isso aí. Obrigada. Obrigada aí a todos. Obrigada aí a Caixa. Parabéns. Primeiramente, parabenizar a Caixa pela organização.